Nova Brasilândia foi a cidade escolhida para iniciar a maior liquidação da região 2022. De 7 a 9 de abril, o município será a sede do Liquida Rondônia. Apresentada aos comerciantes através da ACEBRAS, a Associação Comercial Empresarial de Nova Brasilândia, a liquidação já tem uma boa aceitação, assim como no ano anterior. A gente fica feliz, nós ficamos felizes, a associação fica feliz, mas é muita responsabilidade. Mas assim, temos conta, vamos sair com, digamos assim, vamos sair na frente, vamos sediar essa grande promoção e com chave de ouro. Porque a aceitação do comércio local, a aceitação do município foi muito boa, foi muito grande. O ano passado nós tivemos um pouco mais de 40 empresas, né? E esse ano a gente já saiu com mais de 50 empresas. A cidade já está toda bonita, já está toda enfeitada. Os nossos associados que aderiram à promoção já estão no clima, né? Ansiosos, aqui em Nova Brasilândia nós tínhamos outros tipos de feiras de liquidação, né? É bem antigo, só que não era nesse padrão. Agora ele está muito mais incrementado, ele tem muito mais apoio. Ele tem, assim, um amparo, né? Da FACER, dos apoiadores, do SEBRAE. Tem a Cicobi CrediSul, a Cicobi Credip e tem a CrediBras, Credicis CrediBras e a Rádio Paraciso 88, que também sempre apoia as ações da SEBRAE. Um dos grandes parceiros do evento é o SEBRAE, que em todo o estado ajuda no fortalecimento e no desempenho das empresas. Um município muito querido, com a presidente de Valdineia, que tem demonstrado um carinho enorme pelo setor comercial, pelo serviço do município. E o SEBRAE é um grande parceiro dessa jornada, juntamente com a Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia, que eu mando um abraço ao nosso Marco Obayashi, toda a equipe técnica. Também o vizinho aqui, Rolinde Moura, que é a referência desse projeto que a gente está expandindo para o estado inteiro, a Kelly, a idealizadora desse programa, e juntos somos mais fortes. A intenção é, a partir desse momento da crise, da pandemia, das dificuldades empresariais que normalmente se concentram após esses períodos de crise, a gente está com a iniciativa de promover o comércio local, dar uma dinamizada no mercado dos nossos municípios para promover as vendas. É uma estratégia que a gente pega o conceito do shopping para a rua. E a valorização, principalmente, do comércio local. A gente quer estimular que você, cidadão do comércio de Nova Brasilândia, de todos os municípios, são 20 municípios que neste ano farão parte dessa jornada, promover a geração de trabalho e renda para toda a sociedade. Então o SEBRAE entra com qualificação, com capacitação, com orientação. E essa parceria SEBRAE-FACER e as associações comerciais dos municípios, eu só tenho a agradecer porque isso faz toda a diferença, gerando divisas, gerando renda para a sociedade rondoniense. Durante dois dias, o SEBRAE também foi responsável em auxiliar no preparo dos atendimentos e na divulgação do Liquida Rondônia em Nova Brasilândia. Tivemos 35 pessoas participantes dessa oficina, empresários, colaboradores. E esse evento foi para melhorar o atendimento, não só durante o Liquida, mas também durante os dias das empresas. Então abordamos como conhecer o cliente, como pesquisar o cliente, como abordar o cliente durante essa venda. E o objetivo de fazer com que os colaboradores tenham melhor percepção de como que pode, como que é possível aumentar as vendas durante essa estratégia do Liquida. Que esse é o objetivo, trazer o cliente com os descontos que são oferecidos durante o Liquida e vender outros produtos também. Que esse é o objetivo, não só os produtos da promoção, mas os produtos que estão em destaque. O lançamento do Liquida Rondônia em Nova Brasilândia foi nesta quarta-feira e serão três dias de grandes ofertas em comércios de segmentos variados. Lançamos para os associados, então assim, moto, móveis, calçados, supermercados, açougues, tem vários segmentos. Com certeza virão muitas outras e a SEBRAE com certeza vai superar a cada ano as expectativas. Empolgados, os empresários do município já estão vendo o aquecimento da economia acontecer antes mesmo do início da liquidação. Os comerciantes sofreram muito devido à pandemia, então é uma oportunidade de a gente recuperar as vendas. E eu acho bacana que antes mesmo dos dias da promoção já está surtindo efeito, parece que o pessoal já está procurando, né? E veio numa época que estava precisando mesmo. Expectativa boa, já está sentindo efeito. Só o cartaz lá antes do dia já estamos vendendo já. Realmente essa promoção faz a diferença para o comércio. A gente sente a fomentação da economia, a gente sente uma vibração diferente na cidade. Os clientes ficam com essa expectativa, eles esperam, eles gostam quando tem essa promoção. Então, assim, é muito bom realmente. A gente chega a ter que contratar mão de obra, né? Para o período da promoção devido à grande quantidade de pessoas. Tem mais também a questão do SEBRAE, a associação que traz cursos, né? Traz capacitação aí para os vendedores, para a equipe. Então, assim, é uma preocupação realmente de estar fomentando a economia. Legenda Adriana Zanotto